E aqui foi o primeiro lugar, lá em 2004, no vão livre do MASP, primeira vez que eu preguei numa rua, em 2004, por volta dos meus 18 anos de idade. Primeira vez que eu preguei na rua, eram por volta das 11 horas da manhã, eu cheguei aqui sem microfone, sem celular, sem nada. Coloquei minha mochila em cima desse... nessa coisinha aí, né? Desse toco. E comecei a falar, comecei a pregar, comecei a gritar o nome de Cristo. Quase 18 anos atrás, e as pessoas passavam, eram 11 horas da manhã, quase no horário do almoço. As pessoas passavam, né? Olhavam, os ônibus passavam e ficavam me assistindo. Me lembro que era um dia de muito trânsito, e eu sozinho, a minha voz ecoava aqui nesse vão livre, e eu pregava o evangelho, primeira vez. E a partir desse momento, nunca mais parei. Então eu estimulo você. Talvez sejam poucas palavras. Você não precisa ser doutor da lei, você não precisa ser um teólogo, um estudioso, para poder pregar o evangelho, as almas perdidas. É só falar bem de Jesus. É só falar bem daquele que te salvou. É só expressar aquilo que Ele representa para você. Dizer que, dizer para as pessoas que existe uma esperança de salvação, de transformação. Tome uma iniciativa. Faça essa escolha. Comece a anunciar o nome do Eterno. Comece a anunciar o nome de Cristo. As pessoas. E já há 18 anos, eu nunca mais parei. De pregar, de anunciar, de falar do nome dEle. Do seu evangelho. Da mensagem da cruz. E esse é o momento. Esse é o momento de nós. nos levantarmos como voz profética e passarmos a anunciar a Cristo. A pregar uma mensagem de arrependimento, de conserto. A denunciar o erro, o engano, a mentir, o pecado. A preparar o caminho do Senhor. Que esse vídeo seja um estímulo para a tua vida. Se você sente esse chamado. Se você tem uma vida com Deus. Se você quer viver uma vida de obediência com Ele. Esse é o momento. Estamos nos últimos tempos. Esse é o momento seu. Esse é o momento nosso. Da nossa geração se levantar como uma voz que clama no deserto. Preparar o caminho do Senhor. E direitar as suas vireias. Tá aí. Masp. Meu primeiro lugar de pregação há quase 20 anos atrás. Deus os abençoe. Shalom.